Ae, cês viram antes dessa batalha de sangue que teve entre asa e iria aqui no tanque? Cê viu que foi quase esse instante que juntou os dois peitos e não conseguiu ser maior que o peito de ainda? Porra é essa, mano? Esse cara que fica achando que tá somado? Eu já falei pra ele, não sei se é o Bilabilu, não sei se é meu amigãozão ou se é um balonço. Porra é essa, mano? Já te passei a visão. Já falei pra tu, parou de usar maconha, parou de usar loló, parou de sair de casa um pouquinho, parou de roubar a coxina da sua avó. Já te falei várias paradas, eu tô na sua mente, o que cê tá me olhando? O que cê tá me olhando? Mando pra caraca, puta que o pariu. Parou de me olhar, mas não quer ficar possível, tô pensando que eu sou barbiquinho. Parou de me olhando, eu vou rir com a bênção. Meu segundo peguei agora, vai grama pra me grama, tá com pressa. Pode rimar. Dá moral, dá moral mesmo, meu parceiro. Aí, cê é viadinho com o Belly, tio meu, é barbedinho, é viadinho. Barbe, tio. O bagulho é sério, pega a visão. Eu tô chegando, cê chamou de gordo aqui na situação. Você, em vez de hoje, não proceder. A tua boca tem barbola que come pra ESG. O bagulho é muito sério, pega a visão. Você quer me chamar de gordo aqui na situação. Tá ligado que idocrisia. Eu vou chegando, eu vou fustar e eu te amasso aqui, é sem preverastia. Bagulho é muito sério, sem preverastia. Pra você, qualquer portidente precisa de cirurgia. Bagulho é muito sério, eu te analiso. E hoje eu te convoco, o marquiador de todos os seus dentes fiso. E tá ali, a biogia, eu não analiso. Na rima, apesar da série, a que é fria, eu concretizo. Aí, você vai pegar uma mina, você mesmo se esplana. Você foi curdo, afirma. Mas, cara, tem cinco minutos na hora de me ensinando. Yo, 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 yo. De jeito, eu dou uma reação. Tranquilão, tranquilão. Yo, ó. Namorão. Namorão, você falou do peito da ESG, mas eu sou inteligente. Junta todo o dente da roda que aquilo bate de frente. Bagulho é muito sério. Você é dentuço. Você tá ligado? Você é preto, ainda vem com um perrusso. Aí, você quer me engastar aqui na roda. Tá ligado? Na minha rima agora, o meu amigo te incomoda. Você tem tanto dente no proceder, que até a fada do dente tem inveja de você, você. Pega a visão, eu tô aflito. Se a fada do dente, passa na minha casa, ele fica rico. Pega a visão na rima, apesar da que eu tô competindo, vai vendo como é que ele apresou na rima, apesar da você, tá ligado? Aqui eu analiso. Bagulho é sério, agora eu diviso. Na base tá ligado a roupa, tem todos os seus sorrisos. A rima é louca, a rima é louca. Quem já viu aquele desenho do ar em preta a boca, com o centro, dente na boca? Bagulho é muito sério, pega a tua visão. Você só manda decorado e não faz improvisação. Aí, a rima é em brasa, manda a rima de burro que você já mandou. Várias batalhas e decora em casa. Bagulho é muito sério, não é levado. Agora você tenta o aplauso da firma, ainda mais que aqui eu não tô falando nada. Quer arrumar mais? Mais 40. Não, não. Todo respeito. Tudo bem, geral. Tudo bem, meus pós. Na humildade. É a última batalha da primeira fase, então ganham. Vou, 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 vou. Caralho. Caralho. Olha só, vou te explicar uma parada. Você é gordo. Eu pareco a você virar outra ninja. Você parece até aquela vanga, os tartarugas ninja. Você, eu fico olhando até assim, velho. Você que gordo, meio que de lado. Eu fico pensando que tu até meio quadrado, foi meio quadrado. Só que eu fico comendo sabiço de presunto. Eu vejo que se não dá todo o manifesto, se não dá o quadrado que você tem junto. Só que eu fico até olhando assim. Eu vou tomar um spawn. Quando você morrer, vou te enterrar no campo de futebol. Tá ligado? Porque eu só tenho espaço pra você. Você foi num monte de merda. Só que agora você vai se perder. Porque se liga, mano. Eu sou Johnny Messia. Agora eu não tarda. Qualquer espirra não tarda. Esse bagulho que é doido. Você não mata ninguém. Você não tá conseguindo nem matar a fome que você tem. Você devolta a fome em segunda, terça, quinta-feira. Roubou três mercados, duas gasolinhas na geladeira. A gasolina sabe quem que foi, mano. Pra ver como é que tá a banha. A gasolina foi pra depois que você comer e engordar, mas você queimar sua banha. Só que lá de outro de porra nenhum, mano. Namorando a parada. Vem pro banco, não tinha roda. Foi correndo na roda caminhada. MC Young, MC Johnny. Para o MC Johnny. Para o MC Young. MC Young. MC Johnny. Johnny pra próxima.